O Fé Passa nada e nem pode Cabelinho tá aí Malak, Slim, Paulinho Era uma vez pedindo final de semana Brotei com ela lá no baile da Colômbia Nós dois fico na onda Rebola tua malandra Tocou 150 O teu bumbum balança Fico tranquilo quando eu tô do lado dela Faz mó questão de vim da pista pra favela Fico encantada com a vestada na minha janela E troco o peixe gato pelo meu pouco morta dela Ela é mó gata E tem uma cara que não vale nada Tirou a roupa e ela apelada Me encanta, me olha, me chama, me beija, me arranha É tão gostoso desse momento que não tem na cama No outro dia ela me disse assim Tô com saudade e bota cabelinho E ela sabe que eu gosto por isso que eu volto com ela Me solto liga pedindo Eu vou fazer de tudo pra você ficar Mas é que eu vivo no meu mundo e tô sempre perdido E se um dia correria não colaborar Prometo que arrumo tempo pra ficar contigo Ô garota, sei que você gosta muito desse clima Sei que você quer um pouco da minha brisa Só peço que me entenda, essa é a minha louca vida Vivendo longe de qualquer vestígio de negatividade Eu quero o corpo no daquela divindade Até os deuses te aplaudem Tudo começou depois que eu levantei o seu vestido No paredão do baile A bunda dela é verdadeira obra de arte Ela me olhava com esse sorriso combate João é mais resorte que qualquer detalhe Nossa raiz é o trap life, baby, você já sabe Trip me deixou mais rico com esse ano e me fale Isso é só no Itália, a vitrine é toda sua Ela sabe que a simplicidade é o topo da luxúria Não preciso dizer que eu sou o melhor do jogo Viu, eu prefiro te ouvir dizendo bem baixo nos meus ouvidos Eu sou um baixo volume, sigo com vontade, calo, libido Verdade, isso é proibido e na vibe gostamos disso Alucinada, é como se vivesse um faz de conta É como se nada, fosse capaz de cortar sua onda Ela é experiente, permanece em presença dela Estanha que nunca me incomoda, ela é como uma soma Esconde a grama enquanto escana, tão fazendo a ronda Esconde seu lado bom, que os falsos tão fazendo a ronda Ela é experiente, sentando me deixar mais leve Estanha que nunca me incomoda e por isso eu quero te ver quando acordar Sente todo dia o seu sabor Assim como eu vejo o céu, assim como eu vejo o sol Você vê como o tempo voa Eu quero te ver quando acordar Sente todo dia o seu sabor Assim como eu vejo o céu, assim como eu vejo o sol Você vê como o tempo voa Meu sonho vai virar novela, vai ser de verdade Uma história de eu e ela cantando em bares Bebendo em bares e que se torne um mundo Guerreiro não amarela, nós e cê já sabe Eu faço isso pra nós viajar pra Califórnia Colher do pé as frutas, viver do agora A culpa é sua, sem me viciar no seu cheiro A culpa é sua, eu nunca pensar em ir embora Já disse que eu não tenho preço, eu só tenho pressa O que se leva dessa vida, é vida que se leva Agora todo mundo odeia cusco Mas eu acredito que no fundo eu ando fazendo a coisa certa Eu faço isso pra não viajar pra Europa Viver do bem e bom, só vem se joga A culpa é sua, eu me viciar no seu jeito É que por dentro eu sempre choro quando você chora E nessa noite, olha pro céu O seu perfume, tem sabor de mel Não te trouxe flores, mas te trouxe dores Eu te trouxe o sol Eu falei de cores, eu falei de amores Baby, sem você tudo tão sensual O mundo parou quando eu tive no baile Acho que esse teu jeito combina com a minha vibe Doce, delicada, mas cheia de maldade Anjo da realidade, ela é minha flor de mate Esperei pelo momento certo, só pra te impressionar Te cheia de mar, tentando me ignorar Mas seu olhar já dizia tudo Obei teu coração, te trouxe pro meu mundo Ela mora na zona sul e quer vir com a fã dela Viu que hoje eu tô sem grana pra sair com ela Então bota o som no radinho, joga a fumaça pro ar Preciso de nós, um beck e um mais certo Pegando o sol na minha loja, ela me hipnotiza No alto do morro, nós tá curtindo a brisa Eu quero o que é melhor pra nós Eu vou ficar rico pra te colocar no poste Eu tô na correria Te rolando a califra, pagando tudo à vista Te cortando o versátil, brinco e colar de cristal Acorda do seu lado pro resto da vida Vem liga, tamo junto, sempre até o final Vou dançar, me esquecer Do meu próprio valor Não me importo com a dor De viver sem você Sem você Sem amor Eu, toda essa estrada que não tem saída Nada a história que fala de nós Contigo eu tô tentando arrumar minha vida Abagunçando, olha embaixo dos lençotes Não sei que a gente não se dá tão bem Mas se eu te liga, sei que tu vem E se quiser ficar com outro alguém Por mim tá tudo bem Segue o baile, vai Segue o baile, vai Nós somos obrigados a voltar atrás Segue o baile, vai Segue o baile, vai Eu não vou te esquecer Mas não trago comigo Faz a merda de novo Vamos correr vivo Escondido é gostoso Mas somos só amigos E quando amanhecer Ei, meu amor Eu não vou tá contigo Ela tô namorada E queria homenagem Não era amor Era libertinagem Deus perdoe se esse quarto falasse A lute e tudo Elas tão dançando Vai malandrar Não quero que acabe Prazer da carne Vire dor pela garagem Elas não vão parar Nem se a mãe ligasse Cumpade, eu tô fumando Bec devagar Mas fudendo no rádio Meu sonho é de verdade Nego, não é viagem O Dário detesta Rete não presta Vou promover mais festa Só de sacanagem Cê tá ligado Que o presente É a nossa melhor fase Que viver faz bem Que o valor tá na simplicidade Calma, hoje Hoje é a cama Cagar pra fama Quero essa vida Pra eternidade Acende aquela Nego Porra, pega Vai ver Elas tão mais um mês Morando no meu aulde No meu banco Caramela Mordeita a vontade Faça amor Não passa Guerra Essa é a mensagem Positividade Pé pra isso Pela felicidade Cê sabe bem Quantos e-books Fazem parte A vida é bela Mas só pra quem tem coragem Hoje eu tô ligado Que cês existem O paraíso Elas são a passagem Boe Minha nossa Móvula de escape Viver bem É minha definição De hype Seja pra mim Seja pra mim Seja pra mim Só É Eu sei que você é só sua Assim como eu sou só meu Não temos donos Nós somos donos Da porra toda Sejamos nossos Você e eu Casal mais foda de Konoha Trouxemos paz Pra essas guerras Curtidiana Trouxemos voz Sem mais Sem mais Só mais Pra nós Sem nós Sou mais Só nós Somos lençóis A vida não é fácil Que nem viver Cê sabe É só medo de te perder Queria te dar o mundo Mas meu mundo é você Quando eu me torno Não parece um futebol poder Linda Seque as lágrimas Que hoje a gente brinda Tentaram nos foder Só que nós fode mais ainda Conheço tuas curvas Na palma da mão E o seu corpo Na ponta da língua Me tem na sua palma E você sabe Baby Te treino no coração Por favor não Bate Seja pra mim Só Só pra mim Meu quarto ainda tem Seu cheiro De amor e sacanagem O governador Se abaixa o preço Da passagem Que pra casa Da cheirosa É mó viagem Na moral Sacanagem Então deixa Reprovar sua boca Me deixa Só lava e só lava E flow Claudio em bochecha Metamorfose Ambulante Além do ambulante No melhor estilo House Seixas Atravessando o rio Sem ter nem passagem Sozinho Cheio de fome Vindo sabotagem Os bucha detesta Chamam não presta Eu quero ver melhor E quero novidade A sereia mais doida Do mar Sentando na pedra Expulsa de casa Porque não cumpria regra Viu a lua te falar Que o amor bem dado Não se nega Era melodo Camilo em Copacabana Que namorava Uma bandida de Ipanema Não tinha grana Pra comprar roupa bacana Te disse meu amor Te trouxe esse poema Eu te trouxe flores Eu te trouxe pra mim Eu te trouxe escola Ela gostou de chamar Falou que era cv Tu me guardou dentro do seu sutiã Eu quero ver seu popô bebê Te encontro às nove Você vai me ver na tv Fazendo escorrer Tô gravando meu dvd Chamamã tá no tvc Se for loucura nova A gente se resolve Fé pra isso Vai no nove Pra não ter que usar o resolver Eu não sei qual seu dvd Falou bem que eu sigo você Se for pra separar Depois nós se devolver Se dissolve Como se não fosse nada Explicando quase tudo Seja pra mim só Seu alma malvadinha S and歡迎 Seja pra mim鳴 Seja pra mim Seja pra mim Sنا -mi-nou Obrigado.